E pra chegar, Luan, batidão, Xan! Uai, 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 uai! Assim ó, Xan! Oh, mãe! Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Que o nosso amor Era frágil demais É? Que não era capaz Só capaz, só Mas não ouvi ninguém Não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Dedicou? Eu sei Para o nosso luteiro Vai, vai! Eu e você encontro o mundo Eu emprego tudo Eu e do outro Eu e oases Eu venho